Olha de bandido, mente criminosa, eu vendi O meu peixe pra ela e fluiu Tudo que eu queria desde mó tempão E não, sou fácil de desistir Um bom malandro sempre sabe o que quer Por isso eu te chamei pra nós dar esse rolé Fica de quarto e toma Louca de black e lança Fica de quarto e toma Louca de black e lança Fica de quarto e toma Louca de black e lança Fica de quarto e toma Louca de black e lança Lança, lança, lança Mimimim, malvada Eu sei que tu gosta de se envolver Por cima, tarota Então deixa de mar, eu me amar em você Então deixa de mar, eu me amar em você Vem joga, 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 chama as suas colegas Cê joga no erro, sabendo que a coisa acerta Vem joga, chama as suas colegas Cê joga, reverse Sabendo que a coisa acerta Cê joga, trava E bola, trava Sem papel com os três a sério faz acerta Trava, trava Sem papel com os três a sério faz acerta Tem jogando a checa que tá na moral Tô de check dele, eu vi no Mano Brawl Sou Drek, é vincu que vai mandar pra ela Essa porradão, essa porradão na checa Essa porradão, essa porradão na checa Essa porradão, essa porradão na checa Porra, porradão, essa porradão na checa Essa porradão, essa porradão na checa Olha de bandido, mente criminosa, eu vendi O meu peixe pra ela e fluiu Tudo que eu queria desde mó tempão E não, sou fácil de desistir Um bom malandro sempre sabe o que quer Por isso eu te chamei pra nós dar esse rolé Fica de quarto e toma, louca de black e lança Fica de quarto e toma, louca de black e lança Fica de quarto e toma, louca de black e lança Fica de quarto e toma, louca de black e lança Lança, 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 lança Eu sei que tu gosta de se envolver Por sim, tarota Então deixa de mar, eu me amar em você Então deixa de mar, eu me amar em você Nem jogo, nem jogo, nem jogo, nem jogo, nem jogo Não joga na checa, chama as suas colegas Se joga no erro, sabendo que a coisa acerta Nem joga na checa, chama as suas colegas Se joga no erro, sabendo que a coisa trava Trava, trava, simbávio com os criancionos faz a cozeira Trava, trava, simbávio com os criancionos faz a cozeira Nem joga na checa que tá na moral Tô DJ aqui dentro, eu vi no Mano Brown Sou Drake, é vico que vai mandar pra ela Essa porradão, essa porradão na checa Essa porradão, essa porradão na checa Essa porradão, essa porradão na checa Porra, porradão, essa porradão na checa Essa porradão, essa porradão na checa Essa porradão, essa porradão na checa Essa porradão, essa porradão na checa